É bem realmente vinte-se a filamarca que é que tu me é. A sustentabilidade tem tido para nós três dimensões. Nós falamos em sustentabilidade económica, em sustentabilidade social e em sustentabilidade ambiental. Desde sempre que a Casa Relvas tem uma preocupação enorme em poupar água, tanto na produção de vinha, que é onde nós consumimos mais água, como na produção de vinho na adega. Foram feitos investimentos em tecnologia para que possamos regar da melhor forma possível e da forma mais eficiente possível. Por ano, na rega da vinha, restávamos cerca de 200 milímetros de água. Os 200 milímetros, que são 2 milhões de litros por hectare, é muita água. E água que é um bem escasso no Alentejo. Neste momento andamos cerca de 150 milímetros, ou seja, arredesimos 25% a quantidade de água nas vinhas para o mesmo objetivo de produção e para a mesma qualidade. O percento da água utilizada na produção de vinho e higienizações é tratada por uma estação de tratamento de águas residuais e é depois utilizada para irrigar a vinha. Nós temos um projeto que trabalhámos em conjunto com a EPAL. Aproveitamos toda a água da nossa adega e de toda a população de São Miguel de Mascedo para regar as vinhas de herdada pimenta. E eu acho que isso é um aproveitamento fantástico da água. Na adega temos contadores de água, como Alentejo, e vamos monitorizando o consumo de água. Quando começámos este trabalho, já estávamos cerca de 6 litros de água por cada litro de vinho produzido. Hoje em dia estamos nos 2 litros e pouco, uma redução de menos de metade. O percento da água por cada litro de água por cada litro de água por cada litro de água. Ataira de água por cada litro de água por cada litro de água por cada litro de água. Você sabe exatamente o que eles estão fazendo. Em 2001, ele disse que vai sair de Svites. Ele disse que é muito fracassado. E como você vai fazer isso? É 14% de alcohol. Você não vai provar. Há quantos de Sera? 14%. É muito mais alto. Porto, nós conhecemos de Portugal. É um persterter um. Mas você não vai ver com isso. Você vai ver com isso. Isso é muito forte e forte. Porque o que ele fez Sera? E aí, isso é muito in-heem-se druívensoortes. Ele pluma com a mão, faz ele contacto com a chile, e vai desistar, e vai desistar, e vai desistar, e vai desistar. 12 maandos em eikenhouten. É muito chato. É muito chato. É muito chato, é barst de roda fruta, é muito open. Olha, as você vê, eles são muito open, eles são muito gul. Você vê isso em sua signatura. É o segredo, é o segredo, é o segredo de São Miguel. Você tem seu glas. E aí eu disse três anos atrás, que vamos em 2024, quando o Neste país é um bom, eu durf isso. Eu sou muito enthousiast. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. É isso é o tempo do ano. É isso é o tempo do ano. É o tempo do ano. Você tem um tempo, você tem um tempo, você tem um tempo, você tem um tempo. E aí eu digo para o português, o que vamos pagarmos para pagar? Ele diz, se você não, se você perguntar em 9,20 euros para o Neste consument, então ele tem o segredo de nosso wainhuis em casa. É um roido, um roido, não é muito bom. Eu sou muito enthousiast. Eu já tinha três anos para esperar, e isso é muito difícil, porque eu sou um um cara de cara. Então eu estou muito feliz de que nós temos e a escolha de WijnVanDeWeek. Fiquei que você foi. E toda a informação você está no nosso site.